Alô galera, aqui ó, mais uma vez, tudo bem com vocês? Mais um modelinho aí, forró 2 agora, valeu? Vamos lá Aqui podemos alterar o tempo para a velocidade que quisermos, certo? Com o BPM Qualquer coisa é só apertar esse botãozinho aqui Vai dar certinho na sua DAW em qualquer lugar que você quiser Modelo 3, para você fazer aquelas partes que fica segurando a nota Olha o vibrato original da sanfona que eu gravei Olha que legal As menores Podem ver que o pitch, ó Não está subido Não é aquele negócio eletrônico É o som mesmo, é o timbre Depois vou mostrar os waves para vocês verem Certo? Além desses tem os outros normais que eu tenho aqui, né? E o solo para forró aqui que você vai conseguir também, ó Da mesma sanfona, aí você vai conseguir fazer bem legal Agora, vamos ver aqui os arquivos em waves, certo? Olha aqui, tudo aqui, que bonitinho, ó Finalizações sanfona para o final das músicas Olha aí, ó Olha aí, ó Bacana ou não? Olha, que legal Finalizações aí, ó Para as músicas de vocês, ó E assim vai, né? Sua música termina Maravilhosamente bem Com o som da sanfona E o modelo 1 lá que eu já mostrei Tem no modelo 1 da sanfona Esse é o modelo 2 Mas está aqui, ó Os arquivos em wave para vocês verem Muito bacana, muito legal Modelo 3, olha aí Muito bacana, muito legal Olha o 4 Bem bacana também Temos o modelo 5 agora Esse é rapidinho, legal Ó O modelo 9 porque Eu não sabia que era o modelo 6 agora Mas beleza Na verdade, é o modelo 9 porque aqui no modelo 5 tem o modelo 6 e o modelo 7 também Que não estou nessa pasta aqui Mas tem o modelo 6 e 7 também Aí eu ponho o modelo 9 Modelo 10 Aqueles que a gente já viu agora há pouco ali, né? Parado E assim a sua produção vai se tornar realista mesmo, né? Você que produz aí de baixo custo Não tem condição aí Ou as vezes sua música é muito baixo custo Ou o cliente quer uma música com sanfona E você tem a opção de montar a sanfona mesmo Você não precisando pagar um músico, né? Então aqui tá esses modelos Tem mais dois que eu tenho guardado ali, né? E a gente faz loops de todos os estilos, galera Todos os estilos Beleza? Esse aqui é só o forró, tá? Só uma paninha pra vocês verem aí Como é que é o novo modelo número 2 agora De forró Beleza, galera? Aqui está a velocidade que eu gravei eles aqui Certo? Só pra ter uma noção Mas no contact lá você vai poder alterar pra velocidade que você quiser Um abraço, galera Valeu Fui! Tchau Tchau